Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, é uma tag. Eu fui desafiada pela minha amiga Ju, a Juliana do canal Na Casa Tá Ju. Ela me desafiou a estar respondendo essas perguntinhas, tag supermercado. Então eu vou responder, eu já coloquei aqui, ó, fiz aqui uma colinha, né, para mim estar lendo. São 10 perguntinhas e eu vou responder aqui para vocês então. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí no vídeo para me ajudar, se inscreve aí abaixo no botãozinho vermelho e ative o sininho de notificações também, tá bom? Então vamos lá. A primeira perguntinha é o que você colocaria primeiro no carrinho? Bom, gente, quando eu pego o carrinho que eu vou começar a minha compra, eu sempre começo, desde quando eu casei, desde quando eu comecei a fazer as minhas compras, eu sempre começo pelo pesadão. Então eu já vou direto na prateleira que tem o arroz, o açúcar, então o que tiver primeiro ali, geralmente é o açúcar que está primeiro ali, então o que eu coloco primeiro no carrinho é o açúcar. Vamos lá para a segunda perguntinha. Produto de marca é sempre melhor ou você vai pelo preço? Então, depende, gente. Eu costumo comprar sempre o que está mais em conta, né, o mais barato, mas algumas coisas eu vou pela marca sim. Por exemplo, o amaciante. Eu gosto bastante do amaciante Comfort, concentrado, então ele é um pouquinho mais carinho, né, que os outros, mas eu gosto muito dele, então eu sempre compro ele. Ou às vezes, quando não tem, eu compro o amaciante da marca Que Boa, que eu gosto bastante também, ele é bem mais em conta e tem um cheiro incrível e eu gosto demais. Então, variam aí. Algumas coisas eu vou sim pela marca, outras, não é dizer pela marca, é pelo que eu gosto, tipo pó de café. Aqui a gente usa o pó de café Norte Velho, que é aqui no interior do Paraná tem, né, não sei se na região de vocês tem, mas eu não abro mão dele, ele é um pouquinho mais caro também, só que eu não abro mão, porque é um café que a gente já acostumou, né, ele é muito gostoso, então ele eu vou pela marca. Então é isso, gente. Vamos lá para a nossa terceira perguntinha. Você prefere comprar as frutas no supermercado ou deixa para ir até a feira? Então, gente, eu compro tudo no supermercado, porque ali já tem as frutas, tem o açougue, a panificadora, então eu já compro tudo ali, que pra mim é mais fácil, prático, até porque na minha cidade nem tem feira, gente, é uma cidade desse tamanhozinho assim, nem tem feira. Tem uma quitanda apenas e às vezes não tem assim as coisas que a gente precisa. Então, como eu já estou ali no mercado, eu já compro tudo ali mesmo, açougue, pão, as frutas, verduras, compro tudo ali no mercado mesmo. E vamos então para a quarta perguntinha. Como você escolhe qual carne comprar? Eu compro geralmente as que a gente mais gosta, né, que na verdade a gente come de tudo, né, porco, peixe, frango, boi. Então, eu compro de tudo um pouco e eu costumo comprar sempre o mês inteiro. Então, eu trago, né, frango congelado, algumas carnes congeladas, outras frescas, eu separo em pacotinho pra congelar, pra dar aí pro mês todo. E a quinta perguntinha é rosquinha Mabel ou passatempo? Bom, eu particularmente, eu não gosto de nenhuma das duas. Eu prefiro a rosquinha Paraty. Aquelas bolachinhas recheadas passatempo, tem umas que é sem recheio também. Eu não gosto muito, gente, porque eu tenho a impressão de estar comendo areia, entendeu? Não que eu já tenha comido areia, né? Mas assim, mas, sem entender, né? É uma sensação assim, estranha. Então, eu não gosto daquela, aquele biscoito passatempo, né? Eu prefiro outras marcas de biscoito recheado. E as rosquinhas, eu gosto das rosquinhas Paraty. Elas são um pouquinho mais baratas e muito gostosas. Então, eu prefiro a Paraty. A sexta perguntinha. Alimentos congelados sempre compro, principalmente? Bom, alimento congelado eu compro pão de queijo, batata, frango, hambúrguer. Acho que é isso que eu tô me lembrando. E a sétima perguntinha. Na parte de produtos de limpeza, o que você costuma levar? Então, gente, eu não sou muito neurótica, não, com esses negócios de produtos de limpeza. Eu sou mais básica mesmo. O que eu uso no dia a dia, pra me limpar os móveis aqui, é limpar tudo. Praticamente tudo eu uso multiuso. Eu gosto muito daquele multiuso da Uau, aquele que tem um vidrinho preto. Muito cheiroso, é muito bom. Também uso água sanitária, né, no banheiro ou às vezes no chão. É mais isso, gente. Produtos de limpeza, sabão em pó, amaciante, detergente, desinfetante, eu não compro. Eu compro apenas água sanitária e um cheirinho de passar no chão. Aquele limpador de pôr na água pra limpar o chão também. Então, meus produtos de limpeza, basicamente, é só isso. Vamos lá pra oitava perguntinha. Você prefere supermercado grande ou a mercearia Dubai? Então, gente, como aqui na minha cidade, na minha região, não tem aquele supermercado grande, atacado, aquele supermercado enorme, então eu compro em supermercado mesmo. E assim, se tivesse um supermercado grande, um atacado, eu preferia, sim, comprar no mercado grande pelo valor das coisas que são bem mais em conta, né. Mas como aqui não tem, então eu compro no supermercado mesmo. A nona perguntinha. O que não pode faltar nas compras? Bom, gente, o básico, né, o arroz e feijão, isso já é de lei, né. Isso aí não pode faltar. Mas assim, o que não pode faltar mesmo, além do básico, né, é um docinho. Gente, eu sou uma formiga e todos aqui em casa são, então não pode faltar um docinho. E a décima perguntinha é, escolha alguém para responder essa técnica. Então, gente, eu vou escolher duas amigas. A primeira amiga é a Mariudinha do canal. Nem Amélia, nem Dondoca. Vou desafiar ela. Então, Mariudinha, faço esse desafio pra você. E vou deixar o canal dela, gente, aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá, conhecer o cantinho dela, se inscrever, tá bom? E ver depois também ela respondendo essas mesmas perguntinhas, tá bom? E, gente, a segunda amiga que eu vou desafiar também a responder essas perguntinhas é a minha amiga Marcia Chagas. Eu vou deixar o link do canal dela também aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês irem lá também, conhecer o cantinho dela, se inscrever, assistir o vídeo dela respondendo as perguntinhas também. Então, é isso. E obrigado a Ju por ter me desafiado. O canal da Ju também, na casa da Ju, vou deixar aqui abaixo pra vocês irem lá conferir o cantinho dela também, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Deixa aí nos comentários aí se vocês têm respostas parecidas com a minha ou se vocês pensam diferente de mim. Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou amar responder e aí ver o comentário de vocês aí, tá? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.